Vamos ao Rio com a Camila Greco. Oi, Camila! Abraço grande a Camila, espero que a Camila tenha tido um ótimo Natal e que tenha um ano maravilhoso aí. O nosso Schneider também, um abraço grande ao nosso Rodolfo Schneider, que é o nosso diretor de jornalismo aí no Rio de Janeiro. Ô, Camila, temos aí a informação de que aquela mulher do NEM, que teria ajudado lá a armar aquele esquema da invasão da Rocinha, seria beneficiada pelo regime semiaberto, é isso mesmo ou estou enganado? Exatamente, Datena, ontem ela foi beneficiada aí por progressão do regime agora semiaberto, ou seja, mais adiante ela poderá deixar o presídio para poder trabalhar ou estudar, também encontrar familiares, mas com aquela de ter que voltar para a penitenciária, para dormir na penitenciária. Isso porque ela já cumpriu, Datena, um sexto da pena. A gente falou muito aqui no Brasil Urgente, quando ela foi presa, ela foi condenada a 17 anos e 4 meses de prisão, ela já cumpriu um sexto dessa pena e agora o Tribunal de Justiça aqui do Estado determinou esse regime semiaberto de Danúbia. Ela que, enquanto o NEM, o Antônio Porfim Lopes, que era o chefe do tráfico de drogas aqui na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, já estava presa, era ela que estava comandando tudo aqui do lado de fora, portanto, ela foi presa e responde aí por associação ao tráfico de drogas, Datena. No pacote anticrimes que o Moro deve anunciar como super-ministro de Justiça, ele disse que gente ligada ao crime organizado parece que não vai ter progressão de pena, o que ele seria contra a progressão de pena para gente ligada ao crime organizado. Nesse caso, essa moça ficaria na cadeia. Parece que é isso. Me lembro bem, não sei se foi ele, mas acho que foi. A entrevista que eu fiz com ele demorou quase uma hora, não lembro se tinha esse assunto, mas alguém já se manifestou contra a progressão de pena para quem participa do crime organizado. Uma saidinha temporária e tal, semiaberto e daí por diante. Bom, há muito tempo atrás, nem sei se o cara está vivo ainda.